Tá postinho, já sei que tá postinho Tá postinho, já sei que tá postinho Caralho é cara de barata, a noite é tempero Desceu pelo clube natural e me conquistou primeiro Já estou me acostumando no quinto que ela me estourava Até o que eu tô usando, o tal óleo de peroba É um cara de boquinho, mas na verdade sou muito vivo Primeiro tô me quentinho, mas o jeito eu sou vivo É um cara de boquinho, mas na verdade sou muito vivo Caralho é perfeito, já sei que tá postinho 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 Tchau, tchau. 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 Trânsito caótico. Tchau. 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 A quantidade de motos que está aparecendo aqui, claro, é muito difícil. Ah, então essa aqui está complicado hoje, tá? Complicado. Então, eu acho que é passar a base. Ohhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhhhh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL